Olá, investidor! Se você busca alternativas para diversificar a sua carteira e atingir melhores rentabilidades investindo em startups que podem crescer exponencialmente, você precisa conhecer a modalidade do Equity Crowdfunding. E nesse vídeo, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal e curte esse vídeo para ficar por dentro das melhores oportunidades de investimentos alternativos. Há algum tempo, no Brasil, até 2016, era possível obter uma rentabilidade boa investindo na renda fixa. Esse cenário mudou e, hoje, só ficar na renda fixa não é suficiente para te dar retornos interessantes. O seu retorno real, que é aquele descontando a inflação, acaba sendo pequeno. Esse cenário faz com que as pessoas busquem alternativas na renda variável. E o reflexo disso é o aumento de investidores na bolsa de valores. Na bolsa, você investe em empresas de capital aberto, ou seja, em empresas que o capital é constituído por ações que podem ser negociadas. O Equity Crowdfunding é uma alternativa para investir em empresas de capital fechado, geralmente startups, que precisam desses recursos para validar ou expandir seu negócio. Ele também tem sido muito utilizado para financiar empresas maiores, já maduras e validadas, e que apresentam um alto crescimento. Ou seja, o Equity Crowdfunding conecta investidores e empresas com alto potencial de crescimento, lançando ofertas de captação de recursos por meio de uma plataforma. O que é super interessante dessa modalidade é que não se faz necessário um valor tão alto para iniciar. Dependendo da oferta, por exemplo, é possível participar com aportes a partir de R$ 5.000,00. E, como em qualquer outro investimento, você também precisa ficar atento em alguns pontos. Eu vou te falar aqui quais são eles. Primeiro, você tem que estar ciente dos riscos envolvidos. Você está investindo em uma startup, então tem um risco maior envolvido, assim como um potencial de retorno alto. O segundo ponto é importante que o plano de negócios divulgado esteja completo, detalhando quais são os produtos e serviços ofertados pela empresa, assim como o planejamento financeiro e as projeções de escalabilidade. Então faça o dever de casa e estude. Isso vai te trazer confiança para sua tomada de decisão. O terceiro ponto é definir um percentual para o investimento. Como estamos falando de um maior risco, é importante que você não comprometa todo seu patrimônio. Sendo assim, defina um percentual seguro para essa modalidade. Inclusive, a própria CVM estabeleceu o limite de investimentos na modalidade. Quem é investidor qualificado, ou seja, que tem mais de R$ 1 milhão investidos, pode investir sem restrição. Quem tem mais de R$ 100 mil investidos ou em renda bruta anual pode investir apenas 10% desse valor por ano. Já quem tem menos de R$ 100 mil investidos ou em renda bruta anual pode investir no máximo R$ 10 mil por ano. Outro ponto muito importante é escolher uma plataforma de confiança para você fazer o seu investimento. É importante que essa plataforma escolhida seja regulamentada pela CVM. Dessa forma, você evita problemas no futuro. A nossa plataforma, a Begin, é regulamentada pela CVM e conta com uma série de experts no time para fazer uma curadoria muito criteriosa e oferecer as melhores oportunidades de investimentos para você. O link da plataforma da Begin está na descrição desse vídeo. E depois de todas essas informações, com certeza você está se perguntando... Como que eu vou ter lucro? Nessa modalidade, você irá esperar um evento de liquidez chamado de Exit, para você receber os lucros do seu investimento. O Exit pode acontecer de três formas. A startup pode ser vendida para uma empresa maior, você pode vender a sua participação para outro investidor ou a startup pode realizar um IPO na Bolsa de Valores. Essas são as principais maneiras de conseguir o retorno sobre o seu investimento realizado. Como vocês já notaram, existem diversas vantagens nessa opção de investimento. Além do retorno, você tem a oportunidade de investir na economia real, gerando empregos e desenvolvimento. Além de tudo, também pode contribuir com projetos inovadores, que resolvam algum problema na sociedade. Se você ficou interessado nesse tema, coloca aqui nos comentários para mim, me interessei, hashtag me interessei, que a gente vai te enviar um curso gratuito sobre investimentos em empresas fora da Bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, investidor! Tchau! 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 Obrigado.